Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu acho que é um dos vídeos que vocês mais me pedem lá no Insta ou até aqui no YouTube. Depois de vídeos com a Jade que a gente vai gravar, já estamos aqui nos arrumando, é os vídeos com as minhas tatuagens. Então hoje eu vim aqui pra falar todas pra vocês, explicar o significado, se tem significado, se não tem significado. Então vamos lá. Eu não vou fazer por ordem, mas depois eu falo qual foi a primeira e qual foi as outras, até a última. Pra começar eu vou falar das mãos. Então primeiro eu tenho essa arminha aqui, gente, é meu xodozinho. Eu amo essa arminha, todo mundo acha que eu copiei da Alexis Red, mas não foi isso. Foi porque assim, um dia eu tava com um Enzo, vou botar uma foto minha do Enzo aqui, no estúdio de tatuagem e ele tem uma tatuagem horrorosa. Horrorosa, que eu não vejo a hora dele ter coragem de arrumar aquela porcaria. E aí ele me mandou uma foto, que eu vou botar aqui pra vocês também, que era uma arma. Aqui, desse lado, Gabi? Desse lado. Que é uma arma e tem que ter escrito Fuck Love, que é tipo, basicamente o que resume a nossa vida, porque eu e ele, a gente só o quê? Só se ferra no amor. Mas tudo bem. Aí eu achei muito legal, tipo, a letra, achei muito legal a arminha, achei tudo muito legal. Daí eu falei, eu vou tatuar também, a gente vai ter uma tatuagem juntas. Só que aí a florzinha, o anjo, desistiu, tipo, de falar, não vai dar tempo de eu fazer, porque vai demorar muito, eu tenho que fazer sei lá o quê, tenho que sair, que não sei o quê. Cara, eu não sei o que a gente ia fazer aquele dia no estúdio de tatuagem. A gente, tipo, só foi passar a tarde lá. Um amigo nosso tava lá também, umas outras amigas, aí a gente foi também e eu fiz. Aí eu fiz a arminha e o Fuck Love desse lado, porque era o que tinha dentro da arminha que ele iria tatuar. E eu também vou deixar os arrobas dos tatuadores, porque eu comecei a fazer com um, e aí eu mudei, mas, tipo, gente, nada, amo o farelo, amo a lista de tatuadores, eles são sensacionais. Só que pras duas tatuagens, três tatuagens que eu fiz agora e as minhas próximas, eu queria uma coisa mais fininha, um tracinho mais fininho. Eu queria uma coisa mais fininha, mais delicadinha, então eu fui pro Pietro, que ele é incrível também, vou deixar tudo aqui. A minha primeira tatuagem, cara, a minha mãe veio me matar, mas foi... Ela não sabe disso até hoje, ela vai ficar... Se ela assistir esse vídeo, ela vai descobrir. Se não assistir, vai ficar por isso mesmo. A primeira vez que eu fiz uma tatuagem foi essa aqui, ó, esse coraçãozinho aqui, e faz, ó, muito, 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 foi em fevereiro. O aniversário do Fael, tinha tatuador lá, e eu tava já, tipo, cara, eu preciso fazer uma tatuagem, quero fazer uma tatuagem, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu vi lá, fiquei, caraca, eu preciso fazer essa tatuagem. E aí eu peguei e falei, Fá, e tipo, os tatuadores tinham, tipo, o número máximo, assim, de agulhas, que eram, tipo, 15. E aí já tinha, tava, tipo, no 14, assim, aí o Fael, cara, não vai dar mais pra fazer ninguém, que não sei o que, não sei o que. Daí eu virei, Fá, vai, vamos fazer umas juntas, então, que não sei o que. Aí a gente fez esse coraçãozinho aqui. Só que ele já tá, tipo, ele é bem clarinho já, sabe? Então, vamos lá. Depois tem essa cruzinha aqui, que eu amo. Só que depende de, ó, se tiver assim, é ruim, né? Então é legal, saca da contrária. Eu ainda acho que ela tá errada, mas tudo bem. É, mas é pra você ver ela de lado. Então tem essa. Tem essa aqui, que é a Ziza, tem essa tatuagem aqui igualzinha. Ela abriu e falou assim, cara, um dia a gente podia fazer uma tatuagem igual, né? Daí eu falei, cara, eu amo esses três pontinhos, acho que eu vou fazer igual. Aí, cesta passada, eu falei, você não sabe o que eu tô fazendo. Eu peguei e mandei um vídeo pra ela e fiz, tipo, os três pontinhos. Que não significa nada, mas agora significa nossa amizade. Tá quieto. E aí, pro pulso, eu tenho essa aqui, que eu já tenho vários vídeos. Gabi, vou te dar trabalho. Puxa aí um vídeo que eu falo sobre tatuagem, que eu não sei que tem no canal, que fala que eu quero fazer esse simbolozinho da força. A Mariana, a Grão, perguntou se tem vontade de fazer uma tatuagem. Em sim, qual eu faria? Eu quero muito fazer uma tatuagem, fica, aqui, que é um simbolozinho da força. E eu tenho muita vontade, eu quero fazer ano que vem. Se tudo der certo, eu vou fazer. Aí eu fiz, cara, eu gosto dele, mas eu já falei várias vezes pro farelo, e ele fala que não, mas ela tá torta, eu tenho certeza. Porque eu acho que foi o lugar também que eu fiz, que não é muito legal. Mas ela tá meio tortinha, e eu acho ela meio grossinha, eu queria que ela fosse mais fininha, entendeu? Tanto que esse olhinho aqui, eu sou apaixonada, porque ele é do jeito que eu queria fazer. Bem fininho, bem delicadinho. E eu, eu vou de paixão. Aí eu tenho duas aqui atrás da orelha, que eu vou dar o close pra vocês, que aqui tem a letra A, que é de Andrea, e aqui tem a letra C, que é de Carlos. Porque assim, eu fui fazer essa da costela, que eu vou mostrar depois, que é a minha primeira. E eu amei, eu falei, caraca, eu quero fazer mais. E aí, eu fiz o A e o C, o A, do mesmo lugar do coração, a mamãe afeta. Eu fiz só desse lado aqui, pra ela não me matar. Falei, ó mãe, faz o coração, amor, entendeu? Você tá aqui. Ai, gente, eu vou contar um negócio que ninguém sabe também. Eu fiz uma vez uma tatuagem, que era uma carinha feliz, tipo, dois xizinhos no olho, um sonhinho e a linha pra fora, no dedão do pé. Eu tenho foto, ninguém sabe dessa. Mas ela já saiu, porque dedão do pé, sola do pé sempre sai. E uma vez eu perdi uma aposta com os meus amigos, e eu tive que fazer uma tatuagem, um inscrito aqui na sala do meu pé. Ainda bem que saiu. Essa aí eu deixo até de fora, eu não gosto nem de comentar ela, porque ela é péssima. Deixa eu ver. Ai, aqui eu tenho o G, que todo mundo me zoa falando que é Gabriel, mas não é Gucci. Porque assim, eu tava com o Henrico, com o Lorenzo, e o Gu já tinha feito. E o Gu, cachorro do Gu, morreu há um tempão atrás. E aí ele escreveu W, porque o cachorro chamava Whisky. Aí o Henrico pegou e escreveu M, que é o nome da cachorra dele, que acho que é Mili. Aí eu falei, vou escrever o nome da minha cachorra também. Aí eu peguei e escrevi G. Porque, mano, eu sou apaixonada pela minha cachorra, ela é tipo, mano, vive comigo. Ah, nisso eu não sei cadê ela, né? Ela vive comigo, mas eu não sei onde ela está. Hoje ela está sumida por aqui. E aí, quando eu escrevi, eu falei, cara, meu ex chamava Gabriel. Ferrou. Todo mundo vai achar que eu tatuei G de Gabriel. E pra convencer as pessoas que não são, tipo, cara, tem certeza que eu minto pra Deus e mundo, falando que eu escrevi G de Gabriel. Mas, obviamente que eu não faria isso nunca. Agora vamos para a minha primeira tatuagem. Dá pra ver tudo? Aqui está escrito, se ame primeiro, amor próprio, ame-se primeiro. Tudo relacionado a amor próprio. Por quê? Este foi um ano bem complicadinho e eu não tinha um amor próprio por mim mesma. Eu, tipo, deixei minha vida totalmente de lado pra viver outra vida. E aí, quando acabou esse relacionamento, eu, tipo, tava sozinha, tava na bosta. E aí, eu fui, tipo, aprendendo a me amar antes de amar qualquer outra pessoa. Então, essa tatuagem tem significado muito importante pra mim. Eu fiz ela, não tinha 18 ainda. Foi no final de semana seguinte do Lola. Era um feriado, não lembro qual feriado. E aí, eu tava com o João e com o Gu. Aí, eu virei e falei, vamos tatuar. Aí, eles, vamos! Aí, o João marcou, a gente foi. E minha mãe só deixou eu fazer essa aqui, porque ia ser na semana que meu antidepressivo acabava. Aí, ela falou, tá, pode fazer, tipo, de presente. E agora, do outro lado, temos as minhas favoritas. Então, eu tenho esse coraçãozinho aqui, porque é bem clichêzinho. Você bota no Pinterest, tipo, tattoos pequenas, tattoo, tattoo coração. Todo mundo tem aquela aqui no peito preta pintada. E eu achei linda. Só que eu falei, não, não vou fazer a que todo mundo tem. Eu vou fazer uma parecida com a que todo mundo tem. Aí, eu fiz esse coraçãozinho aqui embaixo. E a Alexis Ren, cara, eu sou, desculpa, mas eu sou completamente apaixonada pela Alexis Ren. Tipo, ela é a minha woman crush do universo. Eu acho ela maravilhosa. E ela tem uma tatuagem de uma rosa na costela. Eu falei, vou fazer uma tatuagem de rosa na costela. Não me julguem. Quem nunca copiou alguém que você gostava? E essa rosinha foi o Pietro que fez. O Instagram dele é Mahadevil. Acho que eu falei certo. Semana passada, a gente tava gravando o clipe do Lu. Eu falei, a gente tava comentando sobre tatuagem e tal. Porque o Luca vai fazer 18. E aí, ele falou, ah, quero fazer uma tatuagem quando eu fizer no meu aniversário aqui, não sei o quê. Falei, cara, eu quero fazer uma tatuagem agora. Eu tô, tipo, preciso fazer uma tatuagem. Tô morrendo de saudades, não sei o quê, não sei o quê. Daí, a atriz virou e falou, cara, eu conheço um cara muito bom. Lá no Oscar Freire. E se você quiser, eu mando uma mensagem pra ele agora. Aí, ela pegou, mandou. Aí, acabou a gravação do clipe. O final do clipe ia ser gravado no Oscar Freire. A gente aproveitou, passou lá. Aí, mano, eu conversei com o P. E, cara, em meia hora, ele já tinha feito todo o desenho, decalque, tudo, tudo, tudo. Eu saí de lá. Em menos de uma hora, eu tava com três tatuagens. Ele mesmo fez o desenho à mão. Eu achei incrível. A energia dele é sensacional. E eu já falei com ele que é a minha primeira tatuagem grande. Que eu tô pensando ainda, tomando coragem pra fazer. Que vai ser aqui no meu braço, ainda não sei onde. Ele que vai fazer, vai fazer desenhos, tipo, só pra mim, assim. E eu tô bem animada. Então, eu vou levar vocês quando a gente for fazer isso. E acho que essas são as minhas tatuas. Eu tô sentindo que eu tô esquecendo de alguma. Então, a gente vai dar um pausinho aqui pra eu dar uma pensada. É, não, é. Aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, sete, 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 sete. Sobreceram a idiota que faz as contas da tatuagem. E são treze. Provavelmente, até esse vídeo sair, eu já tenho mais algumas. Porque, assim, é meu vício tatuagem no momento. E antes de encerrar o vídeo, eu vou falar pra vocês a ordem certinha. Pra vocês saberem qual foi a minha primeira, até qual foi a minha última. A primeira que eu fiz foi esse coraçãozinho aqui. Lá em fevereiro, numa festa, que a gente chamava esse caso. Aí depois foi a frase na cortela, com o A e o C. Aí depois a gente fez esse aqui, que é o simbolozinho da força. Eu tô olhando aqui porque tem uns vídeos do vlog. Aí depois foi a cruzinha. Aí depois foi o coraçãozinho, aqui no peito. Aí depois foi o G. Aí eu fiquei, tipo, umas duas semanas sem fazer nenhuma tatuagem. Eu quase morri. Porque nessa semana que eu fiz, tipo, dez tatuagens, eu fiz, tipo, tudo de uma vez, praticamente. Eu fiz, tipo, três numa sexta. E aí, tipo, na semana seguinte, eu já tava lá pra fazer mais três, quatro. E aí eu fiquei, tipo, alucinada. Queria fazer mais todo dia. Aí eu fui lá com isso pra fazer essa. E essa. Essas duas foram as que mais doeram. De todas que eu já tive. E essa aqui sangrou muito. Achei muito estranho até. Sangrou bastante. E esse fuck aqui, meu filho do céu. Esse negócio doeu. Que foi uma coisa que só deu na casa. E aí depois eu fiz o olhinho, na hora e na sequência. O olhinho, os três pontinhos e a minha rosa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. E até terça que vem.